Como tornar a nossa mente um refúgio imune ao sofrimento? Como sofrer menos? Bom, essa é uma pergunta que todo mundo gostaria de saber a resposta, porque todos nós sofremos por diversos motivos. Sofremos ou porque perdemos um amor, sofremos ou porque estamos doentes, sofremos ou porque alguém da nossa família está doente, sofremos porque tiramos uma nota baixa, sofremos porque perdemos o emprego e por milhões de fatores possíveis. O sofrimento é um marco humano, o sofrimento está sempre presente na nossa existência. E não tem como fugir dele, não tem como ter uma vida 100% feliz, não tem como ter uma vida 100% de realizações. Por quê? Porque sempre, a qualquer instante, nós podemos sofrer por algum motivo que acontece com a gente. Eu vou, neste vídeo, falar de algumas lições de Marco Aurélio na obra Meditações, obra fantástica.